Boa noite, nós vamos continuar com as nossas emocionais sobre o nascimento do Senhor Jesus no Evangelho segundo Lucas escreveu, eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2 semana passada nós falamos sobre o anúncio, o amor nasceu, esse é o título que nós estamos dando a série, vamos dizer assim o amor nasceu e falando sobre o anúncio, e agora nós vamos ver o nascimento, a checada do Salvador o amor nasceu, a checada do Salvador, então Lucas capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14 depois eu vou explicar o porquê até o verso 14 apenas Lucas 2, do verso 1 ao verso 14 eu falei a leitura dos irmãos, por favor acompanhem, diz assim a palavra do Senhor naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se este, o primeiro recenciamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias e ela deu à luz o seu filho primogênito enfaixou-o e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor o anjo, porém, lhes disse não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor e isto vos servirá de sinal encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura e subitamente apareceu como anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Deus bendito a tua palavra, Deus, foi lida e o que nós pedimos ao Pai é que com a iluminação do teu Santo Espírito o Senhor nos ensine nessa noite que com a iluminação do teu Santo Espírito nós possamos ser edificados para essa palavra viva e eficaz em nome do Senhor Jesus amém semana passada nós chegamos a ver uma certa curiosidade que não é uma curiosidade específica mas por conta do que se é apresentado nessa época nós acabamos sendo enganados quando a gente fala sobre a questão de presépios a gente vê todo mundo misturado junto e misturado ali pastores, os magos e todo mundo ali e aí a gente viu que havia essa separação hoje talvez você vai se surpreender com outras coisas que talvez você nunca tenha percebido também mas eu gostaria de observar o seguinte eu não vou dar tanta ênfase aqui aos pastores ao trecho dos pastores por isso eu li apenas até o verso 14 ainda que já cite os pastores mas os pastores e outros personagens eu vou falar na semana que vem quando nós falarmos sobre as testemunhas o amor nasceu semana que vem já estou dando spoiler da semana que vem se assim o Senhor nos permitir falaremos sobre as testemunhas mas hoje nós vamos falar sobre a chegada do Salvador e aí especificamente nós vamos nos ater aos versos 1 a 7 e alguns versículos até o versículo 14 trabalhando o que os anjos ali estão anunciando também agora não mais a vinda mas agora a chegada do Messias como é que você sabe que um fato histórico realmente aconteceu qual o que que leva você a crer que a história como ela é contada nos livros você que estudou história na escola ensino fundamental ensino médio até mesmo talvez você fez faculdade de licenciatura em história e como é que você sabe que aquilo ali realmente aconteceu o que que comprova aquilo ali aqueles fatos que é contado dentro da história tem alguma coisa não é pergunta retórica não pode responder tem as testemunhas mas existem outras coisas também essa parte aí eu vou deixar para a semana que vem que vai falar sobre as testemunhas mas o que mais comprova artefatos mas o que os escritos se nós temos as escrituras hoje aqui é porque parte delas foi encontrada em alguns locais e foram né sendo estudada parte delas foram transmitidas a outras a outros locais as cartas de Paulo a carta que ele manda a Éfeso possivelmente não foi só para Éfeso foi para toda aquela região então houve cópias dela para poder ir para outras regiões a gente vê quando ele escreve aos Tessalonicenses que perdão aos Colossenses que ele fala que aquela carta aos Colossenses deveria ser lida em Laodiceia e aqui ele mandou para Laodiceia que nós não sabemos onde foi parar deveria ser lida lá na igreja de Colossos né então existem documentos observa que Lucas quando ele vai falar aqui sobre o nascimento do Messias ele registra fatos históricos que se você for na na história talvez do Império Romano você vai encontrar que o nome de César Augusto você vai encontrar talvez o nome de Quirino sendo sendo citado ali ele está narrando um fato histórico e ele está colocando nomes reais nomes de pessoas que estão na na história daquele local e na história geral também quem nunca ouviu falar de César Augusto mesmo não não só da Bíblia mas até mesmo dentro da história então observa que Lucas está registrando e nos dando aqui uma direção de uma data aproximada de quando o Senhor Jesus realmente nasceu pelo menos nós sabemos ali quem eram os governantes daquele período e assim há uma comprovação histórica o nascimento de Jesus é um fato real foi no tempo do governador tal e quando o Quirino governava tal lugar pode ir lá ver se esses homens não estavam governando nesse período aí e aí você tem uma uma comprovação histórica então queridos observa que Lucas quando ele escreve o seu evangelho tanto o evangelho quanto a carta de Hados ele escreveu para Teófilo e ele tentou ser o mais minucioso possível para comprovar a Teófilo um um neófito na fé quase que sai a mesma coisa Teófilo neófito que que Jesus realmente veio em carne e que ele nasceu mesmo de mulher e que realmente foi nesse período tal que pode acreditar tem comprovação histórica se for lá já que foi feito um documento um recenseamento possivelmente não sei se ainda existe esse documento mas está lá o nome de José e Maria escrito nesse recenseamento então há uma comprovação histórica o Deus da história dirige todas as coisas para que a sua palavra se cumpra o Deus da história ele move todas as coisas para que a sua palavra se cumpra por que que eu estou falando isso? onde que José e Maria moravam? falamos isso semana passada onde que José e Maria moravam? Nazaré mas onde que o Senhor Jesus deveria nascer? isso está registrado por qual profeta? estou fazendo um quiz bíblico agora aqui Miqueias Miqueias capítulo 5 verso 2 vai dizer lá e tu Belém e Frata és pequena demais para poder aparecer diante das mas é dela é dela que vai vir agora imagina José e Maria lá em Nazaré 130 150 quilômetros de distância de Belém vocês acham que eles iam para lá fazer o que? se não fosse o recenseamento José sendo da casa de Davi Davi sendo da cidade de Belém então a família de Davi sempre ali a descendência toda daquela região de Belém é certo que José teria que ir até Belém para se registrar tiveram que andar os 130 150 quilômetros aproximadamente para poder fazer o recenseamento nesse período Maria dá a luz chega aos seus dias de dar a luz o Senhor dirigindo a história parecia uma coisa aleatória ah tá César Augusto pediu para fazer um recenseamento não foi aleatório não foi o acaso não existe acaso para o nosso Deus então lembre-se que o Senhor toma conta de toda a história ele providencia até mesmo da parte de homens governantes como aconteceu com Ciro que antes mesmo de Ciro tomar o poder de nascer o Senhor já tinha falado que Ciro libertaria seu povo por meio do profeta Isaías assim também aconteceu o recenseamento para que José e Maria saíssem de Nazaré andasse-se tantão de estrada para chegar até Belém para fazer o recenseamento e lá acontecer o nascimento do Senhor como não dizer que o Senhor providencia todas as coisas como não dizer que o Senhor dirige toda a história todas as coisas estão nas mãos do Senhor todas as coisas são dirigidas pelo Senhor a minha e a sua história não é diferente a minha e a sua história é dirigida pelo Senhor José entendeu muito bem isso quando aconteceu aquela situação dos seus irmãos se rebelarem contra ele tentarem até o matar mas aí por providência divina Rubem interferiu Judá deu a ideia de vender foi parar no Egito e por conta disso salvou toda a descendência por causa da fome que viria e ele entende isso assim vocês tentaram fazer o mal contra mim mas o Senhor transformou o mal em bem se eu não tivesse vindo pra cá todo mundo tinha morrido de fome o Senhor dirige toda a história não há nada que não esteja de acordo com a sua vontade então queridos essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui no nascimento do Senhor Jesus até mesmo nesse deslocamento de José e Maria a gente vê a mão providente do Senhor dirigindo todas as coisas agora observa ali conforme o profeta Miqueias anunciou o Senhor Jesus nasceria em Belém a palavra Belém o nome Belém é é uma junção de duas palavras hebraicas Bait é casa Lehem é pão então quando você lê Bet Lehem é casa do pão na cidade que se chama casa do pão estava pra nascer o pão da vida o pão da vida nasceu na cidade que é a casa do pão queridos Deus providencia todas as coisas geralmente nós pensamos outra coisa que talvez você não tenha percebido isso dentro da história observa que o verso o texto vai acontecendo e aí fala assim a fim de alistar-se com Maria sua esposa que estava grávida verso 6 estando eles ali aconteceu completarem-se-lhe os dias eles iriam lá faliam o recenseamento e voltariam pra Nazaré era o que eles estariam pensando em fazer só que aconteceu de naqueles dias que estavam ali ela deu a luz ela deu a luz o seu filho primogênito enfaixou e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria você já deve ter ouvido isso várias vezes o que é uma manjedoura? hoje talvez você não chamaria manjedoura hoje pelo menos na roça quando a gente vai pra roça o coxo onde os animais comem ali um coxo possivelmente era feito de pedra e era ali colocado o capim ou qualquer outro tipo de alimento ali pro animal e ali se alimentar o boi a ovelha o jumento então ali era a manjedoura geralmente a gente já pensa num local uma coisinha de madeira não era de madeira era geralmente de pedra a segunda coisa que geralmente é uma questão de informação é que você também talvez seja enganado pela sua mente também quando você pensa na 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 estrebaria né a gente fala muito sobre a estrebaria o que você pensa um galpãozão de madeira um um local assim um sei lá um paiol alguma coisa assim possivelmente não era um local feito mas era uma caverna que geralmente os animais se abrigavam ali ou colocavam seus animais ali e o coxo sempre ficava do lado de fora tá não ficava dentro da caverna e você canta isso você só não lembra domingo primeiro nós cantamos vim de cantar e Jesus nasceu a terra a luz desceu a graça infinda ao mundo vem aonde? você já tinha percebido isso? pois é você canta que era numa caverna que era numa gruta você só não lembrava disso né observa queridos como que às vezes a gente é iludido com a nossa mente por causa daquilo que existe hoje quando a gente fala num curral numa estrebaria você pensa num local feito de madeira com um telhadozinho alguma coisa assim não é a mesma coisa no tempo do Senhor Jesus não era a mesma coisa alguns até acreditam que essa caverna ficava ao lado ou então era algo subterrâneo era debaixo da hospedaria ou de uma casa né mas ficava alguns estudiosos colocam dessa maneira outra coisa queridos que nós precisamos entender é que quando se fala aqui no texto que não havia lugar para eles na hospedaria a gente pensa geralmente numa das possibilidades que geralmente é a mais aceita a hospedaria está cheia todo mundo está lá fazendo o recenseamento está vindo gente de tudo quanto é lugar que é a família de Belém está vindo para Belém para fazer o recenseamento por isso a hospedaria está cheia mas há um outro sentido aqui também que também alguns estudiosos entendem que pode ser que o dono da hospedaria do hotel vamos dizer assim do templo daquele local não quisesse recebê-los pode haver essa possibilidade também a mais aceita é que realmente estava cheio a bíblia não fala o porquê de 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 deles não conseguirem até mesmo porque observa o coração endurecido daquele dono de hospedaria ou até mesmo dos próprios hóspedes envia uma mulher grávida pronta pronta para dar a luz e não oferecer pelo menos um cantinho do quarto para poder ficar né observa que dureza de coração é essa né mesmo que seja por conta do hotel cheio da hospedaria cheia mas observa como que o coração está endurecido a ponto de não darem lugar para o senhor jesus e agora eu pergunto e nós temos dado lugar ao senhor jesus o senhor jesus tem lugar no seu coração ele domina o seu coração ele está no centro do seu coração ou você tem deixado ele do lado de fora como a igreja de laodiceia fez quando a gente entende quando a gente vai lá em apocalipse capítulo 3 verso 20 e a gente vê aquele texto que a gente geralmente coloca como se fosse algo evangelístico né eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e se arei com ele aí você fala olha que mensagem não o senhor jesus está falando como uma igreja uma igreja que se achava abasquecida uma igreja que se achava dona de todo toda a pompa e o senhor jesus do lado de fora aquele que deveria ser adorado por ela sendo deixado do lado de fora talvez nós sejamos na mesma situação talvez nós dizemos que amamos o senhor mas o senhor jesus está na porta do nosso coração batendo e falando assim se você deixar entrar eu se você é com você vocês estão fazendo do mesmo jeito que o pessoal lá quando eu nasci não me deixaram nem um cantinho do quarto como que o senhor jesus domina o seu coração como que você diz que o senhor jesus realmente é rei do seu coração como nós acabamos de cantar geralmente você expressa isso como o próprio senhor jesus diz vocês me amam quando vocês guardam os meus mandamentos vós me amais se guardais os meus mandamentos nós temos guardado os mandamentos do senhor nós temos buscado servi-lo e adorado e adorá-lo do jeito que ele quer ser adorado ou do jeito que a gente acha que ele gosta de ser adorado e a gente adora do nosso jeito quando nós fazemos do nosso jeito queridos nós não amamos o senhor nós amamos aquilo que nós gostamos não é o senhor que nós agradamos é a nós mesmos há lugar no seu coração para o senhor jesus você tem aberto a hospedaria do seu coração para abrigar o senhor jesus dando um spoiler aqui da cantata tem uma música que vai fazer essa pergunta para você há uma música da cantata que vai fazer essa pergunta preste bem atenção quando a cantata estiver sendo apresentada aqui não vou não vou falar a frase não para poder não perder a surpresa mas observa queridos que a hospedaria poderia estar cheia mas ninguém vendo a situação de maria já a a ponto de dar a luz falou assim não a gente vai ceder um espaço para ela vai ficar um pouco apertado mas a gente dá um jeito nada eles tiveram que ir para uma caverna eles tiveram que ir para um local de abrigo era o único local de abrigo para que ela pudesse dar a luz ali chegasse os dias e ela desse a luz dentro dessa caverna e colocasse aquele menino num coxo num local onde os animais comiam a sua comida ah queridos nós precisamos perceber esses detalhes das escrituras e tirar lições para a nossa vida disso nós estamos tão acostumados com esses textos que nós somos enganados pela nossa própria mente nós estamos já tão acostumados a falar sobre o Natal o Natal o Natal que parece que o Natal é justamente isso que nós vemos aqui ao redor as luzes a árvore as cantatas as apresentações as musiquinhas os corrinhos que não deveria nem fazer parte mas faz cuidado o Natal é muito mais do que aquilo que a nossa mente imagina o Natal é o Senhor Jesus é aquilo que está escrito não é a minha sua imaginação é um fato comprovado Lucas falou isso olha foi no tempo do governador tal que estava governando tal lugar é um fato comprovado é um fato histórico havia um recenseamento há nomes anotados ali não é simplesmente algo que nós imaginamos é algo que está nas escrituras muitas vezes nós somos enganados porque nós não lemos da maneira como deveria ler porque nós não percebemos isso porque o Senhor Jesus está batendo na porta do nosso coração na hospedaria do nosso coração ainda e a gente está ali endurecido nas nossas imaginações deve haver lugar para o Senhor Jesus no nosso coração a mensagem agora que nós observamos é justamente essa o fato de não haver lugar na hospedaria também deve significar que o dono não os quis receber de qualquer maneira o dono não quis receber e agora porque que muitas vezes nós rejeitamos o Senhor Jesus ainda que dizemos que o amamos talvez porque o nosso coração está cheio de ídolos está tão lotado de ídolos que aquele que deveria ser o centro da nossa vida está perdendo espaço que deveria ser dele precisamos tirar os ídolos do nosso coração jogá-los fora como Jacó fez quando estava caminhando com a sua família para que pudesse se estabelecer sem nenhum tipo de idolatria mas está tendo o Senhor como a sua única fortaleza a sua única segurança a sua única esperança e agora queridos nós vamos dar um pequeno salto aqui vamos pular aqui o verso 8 e o verso 9 especificamente por conta da citação dos pastores que nós vamos falar mais semana que vem e o verso 10 vai trazer aqui o anúncio do anjo e a mensagem a mensagem que o anjo traz agora aos pastores ela é muito clara e objetiva porque a mensagem do evangelho é clara e objetiva a mensagem do evangelho não tem nenhum bicho não é nenhum bicho de sete cabeças não é procurar teologicamente coisa não está falando sobre termos teológicos e a visão não está falando que você tem que falar grega, hebraica e aramaico não está falando nada disso a mensagem é clara é objetiva ele chega simplesmente para aqueles pastores e fala assim eu trago uma boa notícia eu trago boa nova de grande alegria e que boa nova é essa? ele fala no 11 é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o salvador que é Cristo o Senhor qual é o termo teológico que está escrito aqui queridos? supralapsalianismo infralapsalianismo a ubiquidade não sei o que e tal não está falando nada disso queridos é uma mensagem clara objetiva trago boa nova de grande alegria quer saber qual é? Jesus nasceu o evangelho é simples nós que muitas vezes complicamos ou temos medo de falar o que é simples alguém não entende essa mensagem de Jesus nasceu? ah não mas é simples demais se eu não explicar filosoficamente não não existe isso o anjo falou claramente aos pastores a boa nova que eu tenho para vocês hoje na cidade de Davi nasceu o Senhor o Salvador que é Cristo o Senhor é a mensagem que nós temos hoje queridos para entregar é a mensagem que nós entregamos para as pessoas do nosso convívio nossos vizinhos nossos parentes é justamente essa mesma mensagem Jesus veio a este mundo nasceu sofreu morreu ressuscitou para nos salvar nós acabamos de cantar essa verdade agora Deus enviou o seu filho amado para nos salvar e perdoar é simples muitas vezes nós que queremos complicar o negócio a boa nova queridos é de grande alegria e o será para todo o povo especificamente é claro que o anjo está falando quando ele fala todo o povo ele está se referindo a Israel lembra que o próprio Senhor Jesus falou assim eu vim para os judeus a princípio foi tanto é que quando aquela mulher cananeia chega e pede não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos porque a sua missão inicial era para o povo judeu era para o Israel entretanto nós bem sabemos que ele não veio somente para os judeus o texto que o reverendo Fábio pregou domingo nos mostra isso porque Deus amou ao mundo a todos aqueles que desde antes da eternidade antes da fundação do mundo na eternidade ele escolheu só de judar só do povo judeu não de todo o mundo espalhado por todo o mundo Deus amou a todos que ele escolheu amar desde antes da fundação do mundo e estão espalhados por todo o mundo quer judeu grego cita bárbaro livre escravo não importa se é um escolhido do Senhor ouvirá o evangelho do Senhor e será salvo então essa é a grande alegria e o será para todo o povo e agora será para todos os povos como tem sido pregado o evangelho do reino e agora ele usa três palavras específicas salvador Cristo e Senhor Jesus é salvador alguém discorda disso? mas de quem que ele é salvador? Jesus é salvador mas de quem ele é salvador? de quem ele é Senhor? se ele não for seu Senhor ele não pode ser o seu salvador ele salva aqueles que são dele aqueles que pertencem a ele aqueles que foram lavados e remidos no sangue do cordeiro Jesus é salvador daqueles que ele é Senhor por isso eles devem nós devemos crer crer no Senhor Jesus e será salvo então queridos essa é a junção da palavra salvador e Senhor tem muitas pessoas que se você perguntar quem é Jesus para elas elas vão falar é meu salvador mas se ele não for Senhor essa essa nomenclatura que se dá é só de boca para fora é só da boca para fora até mesmo pessoas aí no mundo talvez se você perguntar ele vai falar que é o Salvador entretanto se ele não for Senhor ele também não é o seu Salvador e ele é o Cristo o Messias a mesma palavra tem o mesmo sentido Messias da parte hebraica Cristo da parte grega na língua grega mas é a mesma a mesma função exerce a mesma o mesmo sinônimo que é o ungido como está lá no Salmo 2 o ungido do Senhor anunciado lá e depois no profeta Isaías ele fala assim porque o Espírito Senhor está sobre mim e ele me ungiu falando do Senhor Jesus o ungido do Senhor Cristo o ungido do Senhor o Salvador o Senhor o Senhor o Senhor de toda glória o Senhor da história o Senhor que move todas as coisas para o seu louvor os anjos se alegraram queridos com o nascimento de Jesus e parece que muitas vezes nós nos preocupamos mais com as coisas das nossas preparações do que o próprio nascimento do Senhor queridos se o dia 25 de dezembro não foi o dia do nascimento do Senhor Jesus não importa se isso alguns falam porque essa era uma data que os pagãos adoravam deu sol e aí veio a igreja e colocou como se fosse o nascimento de Jesus então isso era uma festa pagã não me importa comemorar o nascimento do Senhor Jesus e isso sim é o meu Senhor é o meu Salvador não importa qual foi a data nós não sabemos qual é a data se colocou dia 25 de dezembro ótimo vamos comemorar o nascimento do nosso Senhor em Salvador agora se você realmente está mais preocupado em comprar os seus presentinhos para os parentes se você realmente está mais preocupado como é que vai ser a ceia quem você vai chamar se vai colocar uva passa ou não no arroz e se vai colocar maionese e uva passa na salada eu não sei mas isso aí não é o grande o grande momento do Natal o grande momento se você vai fazer a sua ceia 10 horas da noite 8 horas da noite meio dia ou meia noite não é isso queridos isso são tradições que nós criamos o que nós precisamos mesmo é lembrar do nascimento do nosso Salvador o que nós precisamos realmente comemorar e celebrar como os anjos celebraram aqui é que o nosso Senhor e Salvador nasceu louvado seja o nome do Senhor com ceia sem ceia a meia noite ou meio dia com passas ou sem passas não importa o nosso Salvador e Senhor nasceu celebremos como os anjos assim fizeram eles glorificaram a Deus pela sua bondade e a sua graça a graça do Senhor foi manifestada no nascimento do nosso Salvador a graça do Senhor Jesus foi abundante com a vinda com a chegada do Salvador o amor o amor nasceu o verdadeiro amor a maior expressão de amor nasceu e os anjos se alegraram e nós precisamos também assim celebrar o propósito de Deus no plano de salvação é a glória dele é por isso que os anjos agora como diz aqui o verso de número 14 agora não mais só o anjo que anunciou mas agora uma milícia celestial uma milícia de anjos coloca glória a Deus nas maiores alturas porque o plano de salvação veio sobretudo não por causa de mim ou por causa de você veio primeiro para glorificar a Deus aquele que planejou a salvação é por isso que nós recebemos graça se Jesus veio por causa de mim e de você então nós temos algum mérito nós recebemos isso por graça então primeiro é a glória de Deus Cristo veio porque Deus lá no Éden como nós vimos também no domingo de manhã prometeu vai vir o descendente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente e a serpente o descendente da serpente ferirá o seu calcanhar ouvimos sobre isso no domingo de manhã lá o Senhor já derramou a sua graça já fez o anúncio do amor e da sua graça e aqui vem o cumprimento dela Deus então deve ser glorificado louvemos o Senhor o nascimento do Senhor Jesus é a razão da nossa da nossa paz por isso os anjos também diz e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem e paz na terra mas que paz é essa os anjos proclamaram paz aos homens mas essa paz não é algo relacionado às circunstâncias não pode ser porque até mesmo a situação de Maria e José ali a situação era complicada agora teriam que voltar mais 130 150 quilômetros com uma criança ainda não era coisa fácil então não é por conta das circunstâncias mas é porque o próprio Senhor e também não pode ser por conta das circunstâncias porque o próprio Senhor Jesus disse que lá em se eu não me engano em Mateus capítulo 10 que ele não veio trazer paz mas trazer divisão mas que negócio é esse aqui está dizendo que veio trazer paz a gente fala que Jesus é a nossa paz e ele fala que veio trazer divisão sim em que circunstância por conta das circunstâncias por conta daquela situação que talvez você tenha um cônjuge seu cônjuge não é crente e você tem esse embate e vai trazer divisão porque você quer vir para a igreja seu cônjuge não quer vir não vai trazer divisão e quando tem filhos e aí você quer trazer ele o seu marido quer levar ele para outro local quer levar ele para o parque você quer trazê-lo para a igreja não vai trazer confusão não vai trazer divisão ou talvez você talvez se converteu na juventude ainda na casa dos seus pais e seus pais não você é crente a família toda católica ou de outro segmento religioso e você não mas agora eu me converti e traz confusão traz divisão vira e mexe nós ouvimos relatos de pessoas muçulmanas que tem que cortar relacionamento com a sua família tem que sair de casa porque se não podem até morrer serem serem denunciadas então é esse tipo de divisão que o Senhor Jesus disse que iria trazer agora aquele que é do Senhor aquele a quem ele quer bem esse tem a paz mesmo diante dessas circunstâncias mesmo diante dessas lutas que nós passamos o Senhor é a nossa paz paz aos homens a quem ele quer bem então queridos Cristo traz a paz Cristo tem essa paz que o Senhor Jesus traz tem a ver com prosperidade não prosperidade no que diz respeito que agora eu vou ser rico mas que o Senhor como ele diz no Salmo 23 é o nosso pastor nada nos faltará ele supre as nossas necessidades ele é o nosso ele é o nosso sustento também traz segurança os salmistas também trazem isso dizendo que o Senhor é refúgio e fortaleza que o Senhor que o Senhor é a rocha mais alta que nós que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo como diz o Salmo 91 o Senhor é a nossa segurança o Senhor é quem nos leva a uma vida de integridade o Senhor vai moldando o nosso caráter e por isso vai trazendo paz ao nosso coração porque nós lutamos todos os dias com as tentações o pecado jaz a porta do nosso coração todos os dias o pecado está ali só procurando uma brechinha minha e sua para poder entrar quem vai moldando o nosso caráter é o Senhor Jesus e vai nos fazendo como Ele é íntegro enquanto estivermos aqui sofremos com a presença do pecado e muitas vezes sucumbimos mas chegará aquele dia em que não haverá mais o pecado para nos importunar a esses é quem o Senhor quer bem a esses o Senhor fala esse tem a minha paz e por fim a plenitude que é o que eu estou falando aqui chegará aquele momento em que essa paz será plena ela será eterna e será completa porque não teremos mais a presença do pecado é o Senhor quem traz essa paz o nascimento do Senhor Jesus a chegada do nosso Salvador o amor que desceu o amor que nasceu só Ele pode trazer essa paz você tem essa paz você recebe esse consolo todos os dias você lembra que você tem esse consolo todos os dias de que Ele é o seu sustento Ele é a sua prosperidade que Ele é a sua segurança que Ele molda o seu caráter conforme Ele para que você o sirva da maneira como Ele quer ser servido e adorado que Ele é a fonte de toda plenitude e você pode desfrutar disso isso deve trazer consolo ao meu e ao seu coração naqueles momentos de lutas que nós enfrentamos lembre-se o amor nasceu o nosso Senhor e Salvador chegou Ele é a nossa paz glória a Deus por isso e agora o que nós podemos fazer é descansar e desfrutar deste grande amor dessa bondade maravilhosa dessa paz infinda que o nosso Senhor tem para nós que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus fique de pé vamos orar Deus bendito louvado seja o nome do Senhor glória a Deus nas maiores alturas porque o Senhor demonstrou o seu amor a sua graça a sua bondade enviando o seu filho a este mundo o eterno se fez carne para que nós por ele por meio dele pudéssemos ter vida pudéssemos ter paz pudéssemos ter esperança pudéssemos ter consolo e agora ó Pai o que nós pedimos é que o Senhor nos ensine dia após dia viver para o Senhor para a glória do Senhor porque Jesus veio e os anjos glorificaram o teu santo nome Jesus veio e nós também devemos glorificar o Senhor por tamanho misericórdia e graça Deus Deus bendito ajuda-nos ó Pai a não tirar o foco do Senhor Jesus ensina-nos ó Deus a nos alegrar com a nossa família sem perder ó Pai de que o sentido de que de nós comemorarmos essa data não é a união com a família ainda que isso seja bom e é algo maravilhoso que seja ó Deus o Senhor é o Senhor a nossa porção é o Senhor a nossa herança é o Senhor ah Deus bendito ajuda-nos a olhar para o dono de toda a bênção e não para as bênçãos só que o Senhor nos dá ajuda-nos ó Pai a ser gratos por tudo que temos recebido mas sobretudo ser gratos pela salvação em Cristo Jesus o Senhor Jesus veio para ser o nosso Salvador e Senhor então Pai ajuda-nos a olhar isso o Senhor enviou o Seu Filho para isso para nos salvar nos perdoar para dominar o nosso coração e ser o centro do nosso coração não nos deixe ó Pai colocar outras coisas outros ídolos e deixar o Senhor Jesus de fora da hospedaria do nosso coração tem misericórdia de nós em nome do Senhor Jesus que oramos amém que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus presente aqui neste lugar espalhado por toda a terra hoje para todos sempre amém 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 amém